Então, vamos lá, pessoal, o segundo, a nossa segunda situação é um problema, né, o segundo exercício. O estudante vai à escola diariamente de bicicleta, ok? Um percurso de 10 milhas nos dois sentidos, que leva 30 minutos em cada direção, ok? Então, o estudante vai pedalando, ok, para a escola, ele gasta aí 30 minutos em cada direção, ou seja, uma hora por dia, tudo bem? 30 minutos para ir para a escola, 30 minutos para voltar da escola, tá bom? O estudante utiliza 1250 quilojoules hora no esforço de pedalar, ok? Então, cada hora que ele pedala de bicicleta, essa vai ser a energia que ele vai gastar, tá bom? A mesma distância necessitaria de 0,4 galões de gasolina de um automóvel. Imagine que o estudante vai à escola 150 dias por ano e que a entalpia de combustão da gasolina seja igual à entalpia de combustão do octano, cuja densidade é 0,702 gramas por mililitros, né? E aí nós temos que 3,758 litros equivale a um galão de gasolina. Qual a energia gasta em um ano nessa jornada? E aí, considerando duas situações. Considerando que esse aluno vá de bicicleta para a escola e considerando que ele vá de automóvel para a escola, ok? Então, nós vamos calcular a energia envolvida nessas duas situações, ok? Então, vamos considerar aqui, vamos começar a falar um pouquinho da situação 1, que seria o menino indo para a escola de bicicleta, tá legal? Então, qual que seria a energia gasta por esse garoto, considerando que ele vá para a escola de bicicleta? Bom, ele vai para a escola, na realidade, 150 dias ao ano, tudo bem? O tempo que ele gasta por dia pedalando para ir para a escola de bicicleta é de uma hora, ou seja, ele gasta 30 minutos numa direção, 30 minutos na outra, ou seja, 30 minutos para ir para a escola, 30 minutos para voltar da escola, tudo bem? Então, ele pedala uma hora por dia, tá legal? E a energia gasta para ele pedalar por hora é de 1250 kJ, tudo bem? Então, essa é a energia que ele vai utilizar por hora. Só que por ano, se ele pedala uma hora por dia, e se ele vai 150 dias por ano na escola, isso significa que ele pedala 150 horas por ano, certo? Ele vai 150 dias, cada dia ele gasta uma hora nesse percurso, considerando a ir de volta, então ele tem um total de 150 horas por ano, tá legal? Então, se para pedalar uma hora ele gasta 1250 kJ, para que nós possamos determinar a quantidade de energia que ele vai gastar por ano, basta multiplicar 1250, que é o que ele gasta para uma hora, por 150, que é o que ele vai utilizar ao longo do ano todo, tá legal? Então, a energia que ele vai, que vai ser gasta, vai ser 1250 vezes 150, que é igual a 1,9 vezes 10⁵ kJ, tá bom? Então, essa seria a energia que esse menino vai utilizar para ir para a escola de bicicleta, ok? Em um ano, tá legal? Então, essa seria a energia indo de bicicleta. Agora, e a energia indo de automóvel? E se ao invés de ir de bicicleta, ele optar por ir de automóvel? Quanto que ele vai gastar de energia? É isso que nós vamos calcular aqui no item B. E vamos analisar aqui o que o exercício está dizendo, né? A mesma distância necessitaria de 0,40 galões de gasolina, ok? Então, para que na realidade ele fosse de automóvel, ele iria consumir aqui 0,4 galões de gasolina de um automóvel. Imagine que o estudante vai à escola 150 dias por ano e que a entalpia de combustão da gasolina é igual à entalpia de combustão do octângulo. Então, pessoal, a gasolina, o que ela é na realidade? Ela é uma mistura de hidrocarbonetos, cujo hidrocarboneto principal presente nessa mistura é o octano. Então, no exercício, ele está considerando para que a gasolina fosse, como se a gasolina fosse 100% octano, só para que a gente possa aqui calcular. E aí ele dá algumas informações, a densidade do octano e também a relação entre litro e galão, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha, tá? Essa é a reação que representa a combustão do octano. Então, C8H18 mais 25 barra 2 de oxigênio, que vai dar 8 CO2 mais 9 águas. E nós vamos ter a liberação de 5.471 kJ, tá? Essa é a quantidade de energia liberada para cada 1 mol de octano, tá bom? Aí vamos analisar aqui. O que que o exercício, ele nos dá? Que para percorrer essa mesma distância, isso está no enunciado, para percorrer essa mesma distância que o menino faz para ir para a escola, considerando a ida e volta, ele tem um gasto de 0,4 galões de gasolina. Então, essa quantidade, 0,4 na realidade, representa a quantidade de gasolina que esse menino gastaria por dia para ir para a escola de automóvel, ok? Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente converti isso para litros. Então, o enunciado está dizendo o quê? Que 1 galão corresponde a 3,758 litros. Se nós temos 0,4 galões, se esse é o gasto por dia, isso representa 1,5032 litros de octano por dia. Então, essa é a quantidade, ok, de gasolina ou de octano que ele vai gastar por dia para ir para a escola de automóvel, tá bom? Só que quantos dias ele vai para a escola por ano? 150 dias. Então, multiplicando esse valor por 150, nós vamos ter, aqui na realidade, 225,48 litros. Então, esse é o volume que ele vai gastar por ano, considerando que ele vai 150 dias para a escola, tá bom? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos converter esse volume para a massa, porque nós temos, na realidade, a densidade, tá bom? Quanto é a densidade do octano? 0,702 gramas em 1 ml, ok? Essa é a densidade. Então, o que que isso significa? Que a cada 1 ml, ok, de octano, então, para cada 1 ml de octano, nós temos 0,702 gramas, ok? Se nós temos 2, ou melhor, perdão, 225,48 litros, Simplesmente multipliquei por 1.000 aqui para converter para ml, então, nós vamos ter 225.480 ml. Isso corresponde a essa massa aqui de octano. Então, simplesmente eu converti usando a densidade, poderia utilizar aquela formulinha da densidade, densidade é massa sobre volume, eu fiz uma regra de 3 só para achar mais fácil, mas tanto faz, tá bom? Então, essa é a massa de octano que vai ser consumida, tudo bem? Por ano. Uma vez que nós temos a massa de octano, na realidade, nós podemos calcular, ok, a energia, tá legal? Então, o que que eu estou relacionando aqui, tá? 114 gramas é a massa molar do octano, né? Então, nós temos aqui C8H18, 8 vezes 12, mais os 18 do hidrogênio, 114 gramas por mol. Então, nós temos 114 gramas corresponde a 1 mol de octano, tá bom? Esse valor que nós encontramos aqui, 158.287 gramas de octano, tudo bem? Também corresponde a X, e esse X representa 1.388,4 mols de octano, tá bom? Então, simplesmente converti esse valor em massa de octano para mols de octano, tá bom? Uma vez que eu tenho a quantidade de mols, a gente pode utilizar a equação. O que que a equação está dizendo? Que para cada 1 mol de octano, são liberados 5.471 quilojoules, ok? Então, essa é a quantidade de energia liberada por mol de octano, tá legal? Então, 1 mol de octano libera 5.471 quilojoules. Quantos mols de octano esse menino vai consumir por ano, ok? Então, está aqui, 1.388,4 mols. Então, resolvendo aqui essa regrinha de 3, nós vamos ter um valor correspondente a 7,6 vezes 10⁶ quilojoules, tá bom? Essa seria a quantidade de energia gasta, ok? Por ano, se o menino for para a escola de automóvel, tá bom? Se ele for de bicicleta, ele vai ter um gasto menor, 1,9 vezes 10⁵, tá? Ou seja, pedalando, ele gasta menos energia do que indo de automóvel, tá bom? Então, a quantidade de energia indo de automóvel aqui é quase 10 vezes maior, né? Mais que 10 vezes acima aqui, tá bom? 7,6 vezes 10⁶, tá? Então, além do gasto de energia ser maior, aqui você também tem o gasto com combustível. Nós poderíamos até melhorar um pouquinho esse exercício, calculando até o, né, comparando o valor da gasolina, tá? E quanto que ele gastaria, por exemplo, em termos de combustível para fazer esse trajeto, tá legal? Então, é bem interessante, porque você compara a energia, né? O gasto energético indo de bicicleta e o gasto energético indo de veículo. O gasto energético indo de bicicleta é menor, né? E ainda acaba aí contribuindo, vamos dizer, para um hábito mais saudável aí, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem estar postando, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, essa reação, ela representa a combustão do octano, conforme eu disse, ele é o componente principal da gasolina. Então, de onde veio essa energia que foi liberada na combustão, né? De onde veio esse 5.471 quilojoules liberado na combustão? A energia, ela vem da quebra das ligações químicas. Então, a energia, ela está armazenada nas ligações químicas. Então, os hidrocarbonetos, moléculas orgânicas no geral, são moléculas relativamente grandes, né? Que apresentam uma quantidade de ligações significativa. E aí, quando nós temos a combustão, que é a reação com oxigênio, nós temos a quebra dessas ligações, a formação de moléculas menores, considerando a combustão completa, nós temos a formação de CO2 e água. E essa energia, na realidade, que está sendo liberada, é a energia que está armazenada nessas ligações. Ok? Então, é lógico que nós temos, sempre que nós temos uma reação química, nós temos a quebra de ligação e a formação de novas ligações, né? É lógico que para formar novas ligações, nós também temos energia envolvida. Mas sempre que nós temos uma reação exotérmica, uma reação que libera calor, significa que esse saldo entre as energias armazenadas, tá? Nas ligações do reagente e produto, no produto nós acabamos tendo uma quantidade de energia menor armazenada nessas ligações, por isso a liberação de energia é para o meio, tá? E nesse caso, essa energia está sendo aproveitada para que o motor do carro, né? Para o funcionamento aí do automóvel, tá bom? Então, só uma comparação entre a energia gasta, tá? Considerando o menino pedalando, fazendo atividade física e a energia gasta se ele fosse de automóvel, tá bom?